A importância da formação obrigatória na Administração Pública revela-se essencialmente em dois momentos. Por um lado, no momento de início de funções, o momento do CAC de formação inicial, em que é importante providenciar elevados níveis de qualificação em domínios transversais da Administração Pública, que vão ser complementados depois por formação acrescida. E, por outro lado, também ao nível da formação dirigente. Formação para dirigentes intermédios, para dirigentes superiores, atualização de dirigentes. Nestes momentos, no momento inicial e no momento de formação dirigente, nós temos este objetivo de capacitar trabalhadores e dirigentes da Administração Pública com o mais elevado standard de conhecimento. A promoção da cidadania, participação e direitos fundamentais é uma das áreas estratégicas em que compete ao INA a realização de formação. E porquê? Para não deixarmos ninguém para trás, que é a visão central e transformadora da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com que o Estado português e, consequentemente, também a Administração Pública e o INA estamos comprometidos. Para não excluirmos ninguém, propomos capacitar trabalhadores e dirigentes para o envolvimento de todas as pessoas interessadas nos processos de tomada de decisão, com impacto na vida das cidadãs e dos cidadãos coletivamente. Importa compreender e integrar no processo de desenvolvimento e disponibilização de formação na área das competências digitais à Administração Pública a heterogeneidade de destinatários. Se, por um lado, temos entidades com elevada maturidade tecnológica, geralmente cuja missão está intimamente ligada aos temas das tecnologias de informação, por outro, a generalidade dos serviços da Administração, com outras vocações e missões, apresentam níveis de intensidade e maturidade tecnológicas muito assimétricas. A verdade é que, num mundo e numa Administração cada vez mais digital, é fundamental garantir que a transformação digital que se tem preconizado atenta a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Administração. É neste contexto de heterogeneidade institucional, mas sobretudo de assimetria de domínio das ferramentas digitais dos trabalhadores da Administração, que importa cuidar num processo de construção de uma oferta formativa em competências digitais. Há cerca de 500 anos antes de Cristo, o filósofo Heraclito de Efeso escreveu A única constante é a mudança. Verdade no passado, verdade hoje e, muito provavelmente, verdade no futuro. E, por isso, a capacidade de inovar é essencial para que a Administração Pública possa corresponder aos desafios globais que enfrenta e contribuir para uma sociedade mais sustentável. Ao adotar estratégias inovadoras, a Administração Pública reforça e melhora a qualidade da sua gestão, a qualidade do seu serviço público, promove a participação da cidadania, enfrenta desafios complexos de forma mais preparada e atende também, de uma maneira mais efetiva, às necessidades e às expectativas dos cidadãos e do desenvolvimento social global. A área estratégica de interesse e serviço público foi uma das duas áreas que o INA sugeriu que fossem editadas em 2022 às restantes áreas já definidas para a formação, com base nesta ideia de que a Administração tem sempre que servir os cidadãos. Poderá parecer quase redundante falar no serviço público, mas o INA assumiu também, como um dos seus valores no plano estratégico, esta ideia de serviço público, do serviço público que delimita a capacidade jurídica da Administração e que dá o norte àquilo que é o sentido da relação da Administração com os cidadãos que serve. A liderança é um fator de determinante sucesso na ação administrativa e na implementação de políticas públicas. Influencia a eficácia e a eficiência da gestão pública, a qualidade do serviço que é proporcionada à sociedade e também a resposta das necessidades dos cidadãos e dos agentes económicos. Tem um efeito potenciador no desenvolvimento das pessoas e das equipas, capacitando-as e preparando-as para os diferentes desafios, quer do presente, quer do futuro, e tem também um efeito potenciador na concretização da missão das organizações, fazendo acontecer em contextos, muitas vezes, de mudança rápida, complexa, exigente, se não mesmo tumultuosa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti